Dá tempo aqui, meu diretor? Fala, Nico! Uma boa tarde pra você e a equipe do OBG. Aqui é o Lucas Martins, do bairro Canaã, em Patinga. Fala, Lucas! Tudo tranquilo aí? Eu e minha esposa, Ana Alice, estamos acompanhando o seu programa. Parabéns a você e sua equipe. Informações precisas e imediatas. Manda um abraço pro nosso amigo de João Molevade, que está aqui em casa, o Romário. Um grande abraço. Amigo do Romário? É o Romário de João Molevade. Não é o outro baixinho, não. É o outro Romário. Alô, Romário! Tamo junto, garoto! Um beijo pra você. Um beijo pro Lucas Martins e pra esposa, Ana Alice. Ô, Romário, você tá com moral, viu? Acompanhando o Balão Geral, já foi saudado aqui por nós. Deve ter recebido uma picanha aí, bem cortadinha. E eu até hoje não fui lá na casa do Lucas aí, ó. Próxima! Boa tarde, Nico! Aqui é o Pablo, do bairro Santa Helena. Manda um alô pra mim, sou seu fã. Fala, Pablo! Tamo junto, Santa Helena! É terra nossa, rapaz! Próxima! Boa tarde, Nico! Esse é o Isaac, meu filho. Sou de Teoflotone, bairro Matinha. Gostamos da dancinha de sexta-feira. Sueli Brandão. Tá aí o Isaac, na hora que tava manageando a filha do Flávio Mota. Viu aí? Tá achando o quê? Próxima! Oi, Nico! Boa tarde! Quero desejar um feliz aniversário pra minha rainha, minha mãe Giovana. Minha maior inspiração. Te amo muito, mãe! Sou do Altinópolis. A Thalita mandando um beijo pra Giovana, rainha dela. É! Um beijo pra sua mamãe, parabéns pra ela, viu? Parabéns pra mamãe Thalita.